Os presentes já estão aí, então vamos embora. O Obieri vai ficar surpreso, porque por mais que a Ivete tenha dito que a gente vai, acho difícil ele acreditar. Esse é o meu? Ó, já saí. Ok. Não, esse é o seu, tá certo. Grupo empresarial Leone das Ferraz, boa tarde. Acabou de sair. Tô louco pra minha casa, não. Leone. Já fui, dona Celma. Já, ô Celma. Leone das. Já fui, já fui. Já fui. Espera, doutor Leone das, seu neto tá nascendo. E agora, o que a gente faz, hein? Ei, por favor. Ai, meu pinto pra enxergar a ficha, tá? Gente, quem vai querer suco? Oba! Vamos ali, meu amor. Vem virar, quem quer? Quem quer? Todo mundo vai aposta. Quem quer? Todo mundo vai. Tcharam! Olha quem chegou. Gente, o padre veio. Olha o que o padre entrou, ele na ilha. Olha, vamos lá. Vem cá, Leozinho. Vem ver. Olha que frisinha. Olha, eu vim ver. Vamos abrir o presente? Vem, todo mundo. Vem ver, vem ver. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, que frisinha. Olha, que frisinha. Você vai abafar na pracinha, Leozinho. Ele gostou. Ele mais frisinha. Olha, ele adorou. Olha, olha, olha. Olha, olha, o trisinha. Olha, que frisinha. Olha, que frisinha. Que frisinha. Que frisinha. Que frisinha. Como é que vai, senhora? Se eu me desculpe, a franqueza. O senhor não deve dar presentes tão caros pra ele. A pessoa não deve se acostumar fora da realidade. A mãe dele não pode dar todo esse luxo. Mas seu padrinho pode? Padrinho é pra isso. Eu não concordo. Se fosse a deusa, não permitiria. Mãe, doutora, vi a consenso. O doutor Júlio deve estar chegando. O Júlio? O Júlio vem aqui? Eu chamei. Ele sempre foi tão legal comigo. Ele me via naquela agonia de querer ficar grávida e sempre dizia. E aí? Tá dando certo? Ai, tão legal o seu Júlio. Tão simpático. É. E ele também achava uma graça. Porque eu sempre queria que o meu Leozinho ficasse parecidíssimo com o Edvaldo. Calma, amiga. Calma. Oi, Edvaldo. Oi, Júlio. Tudo bom? Tudo bem. Então, cadê o Edvaldinho? Olha que eu nunca esqueci esse nome, hein, deusa. Edvaldo. É. Mas de Edvaldo ele não tem nada. Ah, mas não foi culpa da Simone, não. Porque o doador era a cara do Edvaldo. Você viu o doador? Não. Não, eu não vi. Mas a Simone descreveu. Cadê o Léo? Peraí. Você lembra que a Simone mostrou a foto do doador da gente? Era a cara do Edvaldo. Ah! 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 Não é lindo, meu Léo? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer. É. É. Oh, meu amor. Oh! Vamos ver quem chegou? Obrigado. Vamos ver quem tá aqui. Esse menino não é filho pra Deus. Edna, é geneticamente impossível. É filho dela, sim. Só se foi trocado na maternidade. E ela? O que você tá falando? O que tá passando pela sua cabeça? Sei lá. Vai ver? Criança nasceu morta, vocês arrumaram um jeito de substituir. Olha, se fizeram isso, eu não tenho nada a pouco. Entendou? Parece que pega. Oi, Beth. Nossa, tá bonita demais, hein? Obrigada, Júlio. Gente, não tá na hora de apagar a velhinha, não? Não. Espera o Leãozinho chegar. Espera mais um pouco. Ah, então liga pro escritório, apressa ele. Festa de criança é cedo, né, Beth? Depois você me critica, diz que eu fico procurando pretexto pra ligar pra ele, não é? Ah, mas nesse caso... Não. Não vou ligar agora, não, porque senão ele vai achar que eu tô muito ansiosa. Espera mais um pouco. Mas para de dar bandeira, tá? Doutor Alberi. O Alberi tava até comentando com a Edna. Me conta essa história direito. Esse menino não é filho da deusa. É filho da deusa, sim, senhor. Essa é a dona mocinha e a mãe da deusa. E ninguém vai tirar meu neto da mãe dele, não. Ah, que isso, dona mocinha? Dona mocinha, a senhora pode ficar tranquila. Ninguém tá querendo tirar o filho da deusa, não. Isso foi uma brincadeira boba que fez o Júlio. O senhor pode ser o pai. Mas não tem nenhum direito sobre ele. Nem registrado no seu nome ele é. O pai? Agora eu preciso ir, Júlio. Eu vou ir. Tchau. Tchau. Tchau.